Oh, sinta é linda Saí na quarta-feira É sexta e não chegou Já faz uma centena E o meu olho te espiou A luz de seis e meia A noite anunciou O brilho das estrelas E você não voltou Corrida está de largo Fitei braço e desenho Lacei a ferro espaço Mas eu não avistei ninguém Oh, sinta é linda Oh, sinta é linda Saí na quarta-feira Na quarta-feira Com os meus beijos de amor Deixou a incerteza Um bilhete sem cor Botei na prateleira O orgulho e a razão Consultei a casadeira Me guiei por intuição E ninguém 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 Oh, sinta é linda 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 Oh, sinta é linda